Quero saudar você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia, hoje dia 16 de setembro a igreja celebra a memória litúrgica de São Cornélio e São Cipriano Mártires, vítimas ilustres da perseguição de Valeriano, respectivamente em junho de 253 e a 14 de setembro de 258, são o Papa Cornélio e o Bispo de Cartago Cipriano, cujas memórias aparecem em conjunto nos antigos livros litúrgicos de Roma desde a metade do século IV. Cipriano nasceu em Cartago mais ou menos no ano 210. Era ainda pagão quando ensinou filosofia e advogou. Converteu-se em 246 e três anos depois foi escolhido para o episcopado. Havia apenas tomado posse na diocese de Cartago quando estourou a perseguição do imperador Décio. Os cristãos deviam apresentar-se ao magistrado e requerer o libelos, isto é, um certificado que os declarasse bons e honestos cidadãos, precedendo naturalmente a simples formalidade de jogar alguns grãos de incenso no braseiro diante de um ídolo, de um deus falso. A essa apostasia obrigatória, muitos fugiram com astúcia, corrompendo os funcionários que davam certificados mediante um mercado negro. Esses cristãos foram chamados libelados. Existiram também os que renegaram a fé e foram apelidados de lápice, ou seja, decaídos. O bispo Cipriano escolheu o caminho da clandestinidade, refugiando-se no campo. Passada a agitação, Cipriano concedeu o perdão aos libelados e não fechou o caminho de volta aos decaídos, que podiam ser absolvidos na hora da morte. Sua atitude moderada foi aprovada pelo Papa Cornélio, com quem Cipriano tinha se aliado contra o antipapa novaciano, escrevendo na oportunidade o seu tratado mais importante, a unidade da igreja. Cornélio foi eleito Papa em 251, após longo período de sede vacante, por causa da terrível perseguição de Décio. Sua eleição foi impugnada por novaciano, que acusava o Papa de ser um libelado. Cipriano, com ele os bispos africanos, ficaram do lado de Cornélio. O imperador Galo mandou o Papa para Civitavecchia, onde Cornélio morreu. Foi sepultado nas catacumbas de São Calixto. Por sua vez, Cipriano foi exilado para Cabo Bom, mas quando percebeu que fora condenado a pena capital, reentrou em Cartago, porque queria dar o testemunho de amor a Cristo na presença do seu rebanho. Ele foi decapitado a 14 de setembro de 258. Os cristãos de Cartago haviam estendido, sob sua cabeça, paninhos brancos para depois guardarem, molhados no seu sangue, como preciosas relíquias. O imperador Valeriano, fazendo decapitar o bispo Cipriano e o Papa Estevão, pusera fim, involuntariamente, a uma disputa surgida entre os dois sobre a validade do batismo administrado pelos hereges, contestada por Cipriano e afirmada pelo Papa. São Cornélio e São Cipriano, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.